Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa terça-feira, trazendo muita informação, as últimas do Verdão, para você que nos acompanha, e do mundo do futebol também, o que tiver aí, a gente vem resenhar, tá certo? E ó, já peço para você que está chegando, deixa o like aí para fortalecer, amassa o dedão no like, seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses, peço para que você se inscreva, caso seja novo por aqui, e ative o sininho das notificações, aqui embaixo é totalmente gratuito, tá? Ativa aí em todas as notificações, o sininho para você não perder nada, e também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece, de vir conhecer nossa resenha, fechou? Deixa eu mandar dois abraços aqui, o pessoal que sempre pede aí nos comentários, ó. Primeiro abraço aí vai para o Adalton, que é de Mojiguassu, tamo junto, meu parceiro. Segundo abraço aí, Andrezão São Luís do Maranhão, salve para vocês aí, grande abraço e muito obrigado por acompanhar o Resenha Alviverde. Bom, família, na manhã aí dessa terça-feira, os atletas realizaram atividade de transições rápidas e contra-ataques com enfrentamentos, né, o Palmeiras que segue aí a preparação para o duelo contra o Grêmio. Na sequência, três equipes de sete componentes fizeram um trabalho técnico em dimensões reduzidas. Na parte final, alguns atletas realizaram ainda complementos físicos e aprimoramentos de faltas e pênaltis. É, o Palmeiras que vem treinando pênaltis aí, meu Deus do céu, hein. Decisão contra o Boca Juniors, eu já fico... Ai, 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 mas é aquilo, né, gente, tem que treinar, tem que sempre estar treinando, né, inclusive bolas paradas também, é, que faz a diferença aí em uma partida. Ih, disputa de pênalti, cara, olha... Tem que estar bem preparado, né, tem que treinar. Então os atletas aí estão treinando, né, aprimorando aí faltas e pênaltis. Amanhã a Bel define a equipe para encarar o Grêmio. Amanhã o Palmeiras faz o último treino aí, antes de viajar lá para Porto Alegre e enfrentar o Grêmio. Hoje é o penúltimo treino, né, foi o penúltimo treino. Amanhã o último treino aí para o Abel definir a equipe. Bom, e ó, tem boa notícia aí, hein, torcedor. O retrospecto de Abel é ótimo contra o Grêmio. Desde sua chegada ao Palmeiras, nós nunca perdemos para os gaúchos. Ao todo foram seis jogos com cinco vitórias e um empate. Então nesse confronto aí entre Palmeiras e Grêmio, né, desde quando o Abel chegou, tá, o Abel e o Palmeiras, obviamente, nunca perdeu para o Grêmio. Então vamos lá para Porto Alegre aí, Porco Alegre, né, buscar aí esses três pontos na quinta-feira e diminuir mais ainda, né, chegar ali no cangote do Botafogo. Tamo chegando, os caras já estão vendo a gente lá no retrovisor, hein. Os caras já estão vendo a gente lá no retrovisor, já estão meio em choque aí, falando para a CBF entregar a taça para o Palmeiras, falando, ih, que a CBF não quer que o Botafogo seja campeão. Ô, meu Deus do céu, vocês ganharam o campeonato em 95. Garfado, acho que foi o campeonato dos que eu vi, acho que foi um título, assim, mais garfado, né, um campeonato mais garfado, uma final mais garfada do, acho que é de todos os tempos. Não sei se tem outra aí, mas pelo menos do que eu vi, né, das que eu vi, acho que foi a final, assim, que eu me lembro, olha, que campeonato garfado aquele do Botafogo em 95. Aí os caras querem falar que Palmeiras está sendo ajudado, beneficiado, que os caras não querem que o Botafogo seja campeão. Estamos chegando, hein, Botafogo? Estamos chegando, hein? Família, agora aí foi confirmado, tá, agora há pouco aí foi confirmado pela W Torre que o clássico entre Palmeiras e Santos não poderá ser no Allianz Parque. Então agora é oficial, Palmeiras e Santos não vai ser no Allianz Parque. O estádio não estará disponível por conta de um show marcado dois dias depois da partida. O jogo aí está marcado para o dia 8 de outubro, um domingo, às 4 horas da tarde, jogo da TV aberta, jogo da TV Globo, tá, domingo aí, Palmeiras e Santos, 8 de outubro. Muito provavelmente nos bastidores já dizem, eu estou aguardando ainda a confirmação, tá, mas nos bastidores ali algumas coisas já estão chegando para a gente que será realmente em Barueri. Que aquele acordo lá atrás, que foi fechado, Palmeiras com a Prefeitura, lá de Barueri, é que Palmeiras faria melhorias no gramado para poder utilizar quando fosse preciso, tá. Então, muito provavelmente aí será lá esse clássico entre Palmeiras e Santos. Inclusive até o Abel, né, prefere jogar lá, os jogadores preferem jogar lá do que no Morumbi. Estava entre, na verdade ainda está, né, entre Arena Barueri e Morumbi. Algumas coisas que chegam para a gente já se dão conta aí que será em Barueri, mas vamos aguardar, tá, o que é oficial é que o Palmeiras não vai poder jogar no Allianz Parque, beleza? Sabendo aí a confirmação certinho, a gente vem trazer para vocês essa atualização. E família, notícia aí que saiu agora há pouco, hein, notícia urgente, olha só. A comissão de arbitragem da CBF afastou os árbitros envolvidos no jogo de ontem, Corinthians e Grêmio. E, gente, lamentável o pênalti que não deram para o Grêmio, né? Os caras falaram que o Yuri Alberto não estava disputando a bola, que o braço não estava tão elevado e que não sei o quê, e que não sei o quê. Meu Deus do céu, mas como os caras brigam com a imagem? Como os caras querem fazer uma interpretação não sei de onde que eles tiram? O Hilton Pereira Sampaio, árbitro de Copa do Mundo, gente! E o VAR é pior ainda que está lá com a imagem, vendo, revendo, repetindo, repetindo. Meu Deus do céu, é lamentável o pênalti que não deram ontem para o Grêmio. Nós estamos acostumados, viu, torcedor gremista? Nós estamos acostumados com isso. Inclusive, o árbitro do VAR, se liga só, hein? O árbitro do VAR, Emerson de Almeida Ferreira, ele foi o mesmo árbitro do VAR de Palmeiras de São Paulo da Copa do Brasil. Ano passado, que não traçou a linha no impedimento do Caleri, onde na sequência do lance resulta no pênalti do São Paulo, né? Se eu não me engano, acho que foi isso daí. Não traçou a linha? É, não traçou, não sei o que aconteceu. Meu Deus, forças do além, né? Gente, eu não sei se é ruindade, se é má vontade, se é burrice. Vocês me desculpam aqui, tá? Não sei se é burrice mesmo. Má fé, gente. Olha, lamentável, né? Então, esse árbitro aí também está afastado, né? O árbitro do VAR, que estava ontem lá em Corinthians e Grêmio. Emerson de Almeida Ferreira, também estava no ano passado entre Palmeiras de São Paulo, no jogo aí entre Palmeiras e São Paulo, da Copa do Brasil. E o árbitro, né? O árbitro principal também. O Wilton Pereira Sampaio, que esteve na última Copa do Mundo. Gente do céu! Como é que pode? Árbitro de Copa do Mundo? É lamentável, hein? Aliás, abre o olho, hein, Palmeiras. Abre o olho, hein? Bruno Arleu apita quinta-feira. O VAR ainda não conseguiu essa informação. Se alguém já tiver essa informação de quem será o VAR, já comenta aqui também. Por isso que eu gosto de comentar arbitragem, comentar o VAR, tá? Pra que medidas possam ser tomadas, esses caras sejam afastados. Se bem que também não adianta nada. Depois eles voltam, né? Mesmo com a mesma má vontade de sempre aí. Vai pra reciclagem aí, não adianta nada, né? Porque são ruins. São ruins. Tá? A skin apita aí novamente. Muita atenção, Palmeiras na quinta-feira. Bruno Arleu de Araújo. Grêmio e Palmeiras lá em Porto Alegre, às nove e meia da noite. Bom, família, e tem uma notícia aí do nosso palestra, tá? Que o Palmeiras aí contratou um jovem jogador do Esporte Clube do Recife. O Verdão acertou a contratação do meio atacante Arthur Vitor, de 13 anos, para reforçar o sub-13. Ele chega aí com contrato de formação. Ah, ele ainda não pode assinar contrato como profissional, né? Então eles chegam com contrato de formação, se eu não me engano, quando completam 16 anos. No caso do Hendrick, né? Quando completa aí 16 anos, aí eles podem assinar o primeiro contrato como profissional. Bom, Arthur. É o mesmo nome do Arthur, né? Nosso ponto aí. Nossa cria da base, que foi pro Bragantino. Retornou. Boa sorte aí, Arthur Vitor. Tem 13 anos. Quem sabe aí, né? A gente possa ver você brilhando no profissional do Palmeiras um dia. Muito boa sorte aí, tá? No sub-13, vai passar por todas as categorias ali de base do Verdão, né? Todas as etapas ali. Tomara que não se perca, né? Tomara que caminhe aí nos trilhos corretinho. Quem sabe a gente possa ver você brilhando aí no profissional um dia, tá? E o Palmeiras aí, rapaziada, que segue se reforçando na base. A gente às vezes fala, né? Pô, cadê jogador profissional? Não contrata. Só contrata pra base. Mas vale lembrar também, né? Que a base é o futuro de um clube, né? A base é o coração aí de um clube. E vamos ver se o jogador será aproveitado. Se todos esses jogadores aí, pelo menos, né? Boa parte aí que tem muita qualidade. Claro, todos não dá, né? Falei todos aqui, mas todos não dá. Mas pelo menos boa parte aí, né? Possa ser aproveitado no profissional um dia, tá bom? Então, Arthur aí, seja bem-vindo, certo? Seja bem-vindo aí. Boa sorte com a camisa do Verdão. Família, e olha essa de última hora, hein? Bomba aí de última hora lá no Rio de Janeiro. O clima tá gostosinho. A culpa é sua, Davidson. A culpa é sua, Palmeiras, que ganhou lá em Montevideo. Causou aí um rebuliço nos caras. A culpa é sua também, Gabriel Menino. Na última Supercopa aí, que acabou com o jogo. Os caras estão em clima maravilhoso lá no Rio de Janeiro, gente. Claro, brincadeiras à parte, tá? Mas enfim, deixa eu passar agora aqui. De última hora, Marcos Brás, vice aí, presidente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor em um shopping lá no Rio de Janeiro. E a discussão acabou em pancadaria. Meu Deus do céu. O que virou o Flamengo, hein, gente? O que virou o Flamengo, hein? Que clima tá lá no cheirinho. Olha, lamentável. É preparador físico saindo na mão com jogador, né? Dando soco em jogador. É vice-presidente saindo na mão com torcedor. Meu Deus do céu, hein? Espero que isso passe longe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse caso aí do Breno Lopes, né? Claro, não chega nem perto de uma agressão, né? De via de fato. Mas eu espero que isso seja o único problema aí maior que a gente teve, né? Nessa temporada, nesse fim de temporada de 2023. Esperamos aí buscar mais esses dois títulos que nos restam. Beleza, rapaziada? Meu Deus do céu, hein? Ó, vou ficando por aqui. Deixa o like se gostou, se inscreva, deixa o seu comentário. Tamo junto e avante palestra.